Se você quiser só pode duplicar Quero você bem comigo dançar Não vou com o corpo sem diretação Eu só não ligo quando canção De passo a passo é nada de entender Que a noite é festa, eu só quero você Essa palavra não tem canção Ou só o que eu digo é de coração Se tá meu corpo, se você dançar comigo Se tá meu corpo, você vai se apaixonar Se tá meu corpo, eu só quero o seu abrigo Se tá meu corpo, vem comigo pra abraçar Quero belenê, quero belalala Vem dançar comigo, meu amor, eu só quero belenê, quero belalala Vem dançar comigo, meu amor, eu só quero belenê, quero belalala Vem dançar comigo, meu amor, eu só quero belenê, quero belalala Se você quiser só comigo então Quero você ver comigo gostar Tocou, tocou com sentir a pressão Tocou, tocou com sentir a pressão De passar, façam, vai me entender Que a noite é festa, eu só quero você Se a balada não tem transação Eu sei o que eu digo que é de coração Se dá meu corpo, se você dançar comigo Se dá meu corpo, que essa noite é paixão Se dá meu corpo, eu só quero que eu venha Se dá meu corpo, vem comigo me abraçar Quero pé, pelelele, quero palar lá Não sou contigo, né, amo memigareça Quero pé, pelelele, quero E no e vou me abraçar Quero pé, pelelele, quero, palar lá versta Quero pé, pelelele, quero palar lá Vê troça comigo ou meu amor me conversa Quê-lo de lelê quero me la... Vê troça comigo ou meu amor Quê-lo de lelê quero me la... Vê troça comigo ou meu amor me私 advis diferentemente Vê troça contigo meu amor dele professor Heei Heei Hey, hey Hey, hey